Era verão, dia 19 de dezembro de 1999, exatamente no dia que minha mãe, se estivesse viva, estaria de aniversário. E eu vinha muito feliz, eu estava indo muito feliz para Santa Isabel, onde eu fiz amigos maravilhosos, numa turnê que eu fiz com terapia sexual e que eles se tornaram amigos íntimos. E nós estávamos indo, eu e a minha empresária, minha amiga querida, que hoje é minha amiga querida, não mais empresária, Berenice Lamônica. Quando tudo começou a girar, 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 eu disse, Berenice, segura, nós vamos bater. Nada mais me lembro. Nada mais me lembro.